Em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, cerca de 600 cães fazem parte de um programa do município para evitar a leishmaniose. ...revenida contra a leishmaniose. Ela é um dos 600 cães que fazem parte do programa de vigilância e controle da leishmaniose visceral em Coronel Fabriciano. Todas as vacinas dela são todas de... só a coleira dela que ele perdeu, que também já estava vencida. Mas agora, como vocês estão vindo, estão dando outra coleira para ela, mas está tudo ok. Então foi bom você ganhar essa coleira agora? Foi ótimo, porque a gente tinha que comprar e ela faz R$ 120,00. Varei R$ 120,00 a R$ 130,00. Mais uns seis meses aí a Chiara vai estar bem protegida. Com certeza, né? Se Deus quiser ela está bem protegida. O programa de encoleiramento é para cães sadios. Os agentes de endemias vão de porta em porta à procura dos animais. No momento da visita, é feito um teste rápido para a detecção da doença. E só em caso de resultado negativo, o cão é encoleirado. As coleiras contêm um produto que repele o mosquito palha, transmissor da leishmaniose, e são trocadas a cada seis meses. Os agentes voltarão a essas casas para trocar as coleiras desses cães. E se porventura também tiver algum cão novo na residência, aí esse cão vai ser testado também e se der não, a gente vai ser encoleirado. O coronel Fabriciano registrou entre os anos de 2016 a 2019, 166 casos suspeitos de leishmaniose em humanos. Deste total, 31 atestaram positivo para a doença. A gente orienta que espere nas casas, porque a gente tem o controle de como o bairro está sendo feito. Então a gente segue o bairro através dos quarteirões e é feito quarteirão por quarteirão. Então assim a gente garante que todas as residências vão ser visitadas e que todas as residências com cães recebam a coleira, o encoleiramento. O programa é gratuito e os donos dos animais não precisam sair de casa. Eles somente devem assumir o compromisso de cuidar da coleira durante o tratamento. Capitão tem pouco mais de três anos e também está protegido contra o mosquito transmissor da leishmaniose. Muito importante que com isso vai diminuir muito os casos de leishmaniose aqui na região, que aumentaram muitos os casos e com isso se previne e evita de doenças muito graves que causam até a morte. E além disso, economia para você. Ah, muito bom. Gostei demais. E aí E aí Obrigado.